Música Começamos a vida com um ranchinho feito de tábuas partidas ainda Onde que era o rancho mais uma primeira? O ranchinho é ali do lado, ali atrás daquele galinheiro lá, mas nem mostra o galinheiro ali Não, vamos mostrar o que tem ainda, tem ainda galinha botando, estou escutando, botou ovo a pouco Sim, sim, vai lá Ali que começou então, né? Ali que começou a vida, atrás daquele táquilo de bambu E a fonte d'água é embaixo da taquara? Bem da renta elevada ali, bem da renta acalhola Por que a taquara é boa para a água? Quer que ela arranca a diesel, mantém a umidade? Eu acho que não, acho que é somente uma sombra E é forte a água, hein? É razoável Nunca te deixou na mão? Graças a Deus Vamos saber por que ele escolheu aqui no ranchinho? Ah, cabeça, olha lá embaixo Olha o cachorro, é bom, nada, bem que estava amarrado Olha o cachorro, olha lá embaixo Olha o cachorro, olha lá embaixo, olha o cachorro, está vendo lá, André? Como é que é? Vem cá Alô? Qual é o nome dele? Ele lá é piloto Piloto? Não, que não, não, a moça, ele está velho, feio Ele está feio, né? Ele é bruto, tudo mais É, sim Você, tudo bem? Tudo bem, senhora Tudo bem, obrigada De que família que a senhora é? Miquelon Miquelon Pioneiro aqui também, ou não? Bom, eu nasci no Rio Grande Mas tinha meus tios em Pato Branco Tio Carlos, o tio Fioravante Acho que você não lembra E tem o passear aqui? Não, viemos já casados para cá Ah, vocês casaram lá? Vamos lá Ah, e te achou lá então? Me achou lá Quanto ano você tem de casado então? Cinquenta e cinco quase Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco? Quase cinquenta e cinco Aqui, mas casaram novo Sim, eu tinha dezessete anos E ele dezenove Me casamos novo Tos até É, sim A paixão foi grande Foi Antes da gente sentar, arrumar Caso que eu... Não, aqui eu gosto de mostrar flores Onde tem flor, tem amor Eu acho que acertamos certo aqui, né? A senhora que cuida aqui Olha só que beleza Aqui é aduba, rega É Essa aqui que flor que é? Eu não sei o nome Não, não sei o nome disso ali Esses dias estava tudo florescido Agora daí terminou Daí Veio essa fora de tempo Só para nós ir filmar, né? É Uma temporona Uma temporona Aham E aqui, aqui também A senhora cuida os jardins Essas, o que tem mais É a famosa bigonha? É Sempre florescida aquela, né? Ela não para de florescer Olha só que beleza aqui, né? Essa casa fez há muitos anos aqui, seu Boreto? 35 anos que está feita 35 Saiu do rancho lá para essa ou fez outra esmoradia? Tinha outra Tinha uma casa Do rancho fiz uma casa de madeira Depois que construí essa aqui Depois que construímos? Construímos essa aqui Quanto laurar? Ah, um poquitinho Sapare Da maneta do rancho Pegava E vou ler a duas de buone para acompanhar-me A senhora estava sempre junto fazendo o almoço Cuidando as vacas de leite Ajudava na roça quando podia E também na roça Também na roça quando podia Que maravilha Quantos filhos tiveram? Cinco Cinco filhos? Cinco filhos Só que fomos de azar O mais velho dos meninos faleceram O Dirceu, acho que você conhece Sim, o Dirceu Joga bola com ele É nosso amigo E da agrícola, né? É da agrícola E o mais velho dele Daí faleceu do acidente Faz oito anos Eu me lembro do acidente Lembro Lembro, né? Foi Céu azul, né? Acho que ele estava com um caminhão Não, ele estava com o carro dele Não me lembro nem a marca O nome do carro Novo ainda O Vectra, né? Que ele até Ele Nós Achemos que o culpado Do acidente Foi o carro Porque ele era acostumado Com um veloz, né? Que andava bem E o Vectra não anda muito Acho que ele achou Que conseguia podar E não deu Não deu tempo Acho que foi, né? E que idade ele tinha? 38 anos Não, toda a vida pela frente Uff E ainda Ainda ele deixou a família dele, né? Ele deixou a esposa Com três filhos Três filhos pequenos Duas meninas As meninas já eram grandinhas E daí um menino Tinha quatro anos Quando ele faleceu E tava sozinho, né? Aquele dia Sim, sozinho Na viagem Antes que ele fez Que ele tinha uma Fabriquinha de bolsa E A gente fazia entrega Por tudo Quanto era lugar Só longe Ele mandava pela transportadora Mas se não era tudo Ele que fazia entrega, né? E tava numa viagem dessa E na viagem Antes dessa Nós fomos juntos Passear pra lá Pai e a mãe? É Em Foz do Iguaçu Aquela vez que ele se acidentou Também foi lá Em Foz do Iguaçu É, do céu azul Passa lá E ainda de volta, né? Já tava voltando Tava Foi triste pra nós É, e filho Passa Diz que esquece Mas não Não, não Fica no coração sempre, né? Fica Fica Eu nunca fui mais a mesma Nunca Não conseguiu mais se encontrar? Não Não, não Cantar Nem na igreja E a senhora cantava? Porque se eu abro a boca Pra cantar Eu choro Ele gostava de cantar? Ele, nossa Gostava Gostava de festa Ele era um rapaz alegre Sempre alegre Parecia que ele não tinha tristeza nunca E a senhora Ficou relacionando a alegria A ele Ah, sim Daí quando Quando Poderia ser alegre Eu já lembro dele Já fico triste, né? Faz uma festa Vem jogar um futebol aqui O Dirceu traz os amigos Parece que Tá faltando Como é que era o nome dele? Sim, Jacir O Jacir Não Ele Sempre me parece que ele deve estar ali Mas não E o neto? A senhora conseguiu curtir? Tá curtindo o neto? Sim, o neto Ele considera nós Como mais do que pais Do que ele Pelo menos Vive aqui Eu quero te mostrar um negócio ali Na escola Mando fazer Para o dia dos pais Alguma coisa Tá E ele E ele fala de papai Mas é o Papai dele É o nono É o nono Nono E pai também não esquece, né querido? A gente começa o programa falando disso Mas depois vamos esquecer, né? Olha Para esquecer é difícil Mas a gente tem que fazer o seguinte Que o que mora é mora E o que fica tem que resolver o problema Tem que enfrentar Se não enfrentar Daí como é que fica? Porque fica os outros Filhos e netos E essas coisas, né? Mas sempre? Sempre Isso não tem É coisa que a pessoa não esquece nunca Balança Ah, mas é São fatos, né? É Não dá para mudar a história também Do jeito que dá Vamos ver O Dirceu quando vem ali com Turminha dele Ele sempre fala com a gente Que se ele estivesse aqui Era assim que ele queria Brincar como antes, né? Ah, tá Ele, o Dirceu quer dizer que Se eu e o irmão dele estasse aqui Estaria brincando junto Estaria brincando junto Ele fica mais feliz Descansa mais em paz E vê o pai e a mãe também Vem as brincadeiras E vê os irmãos felizes, né? É, assistir A gente assiste sempre É isso A gente faz gosto Até que eles venham, né? Mas vamos ver se armamos uma A senhora faria gosto Ou nós viessem aqui jogar uma Ou não? A senhora faria gosto Ou não? Ah, como não? Mas vem um dia Nós ganhamos o time do Dirceu Ah, mas daí Se ganhamos Não, não Não? Ele sabe perder também Sabe perder? Sabe Ele é o seguinte Você tem que ser Compatidor Tem que competir com as coisas É verdade Porque se você não compete com as coisas Você não tem amigo e nem ninguém Não é, não é? É verdade Tem que competir Vamos mostrar aqui isso aqui Depois a gente volta a gravar, né? Então tá legal Essa aqui é a residência Muito obrigado a senhora Por nos receber Onde é que tá o... Ah, os negocinhos Isso Vamos aproveitar E mostrar umas fotos aqui Vocês vão mostrando pra nós Não, não Vai mostrando umas fotos aqui Pra nós depois Ah, tem foto antiga dos nonos Vamos ver qual que é os nonos A Árdilo Se tiver de Pato Branco também Alguma foto antiga, né? Tem umas de carpa bonita Se tiver do... Aqui da terra Aqui da casa velha Esse casal O de chapéu lá em cima Primeiro Vem aqui e vai contar Quem que são aqueles? Meu avô Vero da Itália Vero da Itália Como é que é o nome dele? Era Ele era Augusto E ela era Luídia Luídia A minha nona também era Luídia Luídia Então ali, ó Ali as fotos da família Tá, e depois o casal de baixo, então É, meu pai Aquele é o pai? É Carlos e Rosa Carlos e Rosa É, e aqui de baixo Daí o casal Vocês dois, né? Eu e a dona Ayres Dona Ayres E lá embaixo Aí vem os filhos É isso? Filhos Depois embaixo Filhos E netos também E netos Onde que tá o Jacir naquela foto? O Jacir? É, do meu lado Ah, esse aqui? Mais gordo, esse aqui? Ele lá Esse aqui que é o falecido É, ele era um Como se diz Era Era um guindastre Pra apanhar as mãos nas coisas Forte Se ele pegava você pro pescoço assim Ele te devorava Não te largava mais Mas é só caçoada, né? É verdade E essa outra sentada Aqui em cima Vamos, mostra aqui Lá Está subindo Essas duas crianças aí Uma com o bico Essas aí São duas gêmeas De vocês? Ah, embaixo também Elas duas As duas Exato Um close lá Vem caprichado E aquela família de cima Não tem o senhor sentado? Aquele é o pai da minha esposa Miquelão Miquelão E ela é de que família? Ela é Big Nini Big Nini É Big Nini com os Miquelão E lá em cima Aquela outra lá Meia desbotada Aquela é meu avô Uma foto com mais de 100 anos Aquela foto tem mais de 100 anos É a segunda lá pra cá? Mais de 100 anos Mais de 100 anos E a segunda é a minha família Então é os buaretos lá pra cá Meus irmãos É a minha irmã Tem bastante vivo ainda? Bastante? Olha só faleceu das irmãs Três e três irmãos O resto está tudo vivo E nós Essa é a história aqui da família, né? Nós era quinze irmãos Quinze? É Não, irmão não Era onze irmãos Quatro irmãs Quatro irmãs É só que beleza, né? E aqui da casa da propriedade Sobrou alguma foto antiga ou não? Não tinha? Nós até escolhemos fora uma Isso, vamos mostrar aqui umas fotos, né? E aqui, Nona Vamos aqui do casamento Vamos bisbioletar tudo aqui Dá uma Olha Opa Não, aqui tem daí da família Então vamos sentar aqui na mesa Enquanto mostra o André que sofra Mostra aqui, o Nona vai falando Essa é da boda de ouro Boda de ouro Aqui, ó Essa aí Essa aqui E ali o resto é netaiada Que tem Filho E lá é um Amigo que Bateu uma foto junto com nós Ah, é Aline Mostra a Aline aí da rádio É neta, né? Casou com o filho do Guarês Ah, de uma filha Ele é Guarês Esse cumpridão que estava aí com o trator É o quê? Aquele é Guarês também Mas não é o pai do Não Não, né? Aquele ali é somente Eu arrendi a terra pra ele Ah, tá Mostra aqui o O quadro do casamento A maioria dos gringos Tem um quadro desses aqui, né? Dos antigos Dos antigos Tem um quadro desses aqui Do casal Boreto Quando Casar De que região que vocês eram lá? Do Rio Grande? Eu era de pai e filho Ah, pai e filho E a patroa? De pai e filho também Os dois de pai e filho Meus documentos, na verdade mesmo É tudo de Lagoa Vermelha Porque pai e filho era distrito Era distrito, na verdade Distrito de Lagoa Vermelha Nascemos lá e casamos E casamos em abril E em maio nós já estávamos morando aqui Em abril e maio Ah, tô branco Não pode mais contar essa história aqui Vamos mostrar algumas fotos aqui Aguenta, hein? Aguenta, né André? Sai um cara forte Vamos sentar aqui Essa aqui nós já mostramos, né? Não Essa aqui é dos São meus irmãos Esses são eles, irmão O que tem de vivo Não Não, ainda tem um fator usa Mas é da família Vamos ver essa aqui Aqui é um Essa aqui é quem? Essa aqui, ó É um Ah, o moretão está aí, né? Um padre É É, bem Ah, tá Bem conhecido com a gente Ah Ah, sim Conheço, conheço Vamos ver aqui Da casa aqui Antiga, né? Não Daqui Isso aqui Essa aqui Deixa eu ver uma coisa Vai, vai já mostrar Isso aqui Está cheio de padre aí Está cheio de padre Mostra aqui A formatura do Frei Federico Guarei Ah, do Frei Federico Guarei Seria irmão do pai do Marcelo, né? Irmão do pai do Marcelo E ele continua padre? Não Desistiu? Ele está sendo hoje Um professor lá em Brumenau Não sei se é bem em Brumenau Mas é por ali Dá um close aqui no Frei Nelson, né? Olha como que era novo aqui o segundo E esse aqui que está cantando Está vendo isso aqui? Dá para mostrar com o dedo? O segundo aqui, ó Esse aqui, ó Dá para mostrar Esse é o Frei Nelson E o Frei Lindolfo está cantando Falecido, era ou não é? Né? Com certeza Está ainda o Frei Sérgio Logo atrás lá É o Frei Sérgio que ainda estava em vida Eu sou o padrinho da ordenação dele Ah, está aqui, ó O padrinho da ordenação Ah, vocês foram padrinhos da ordenação O Frei aqui da família Guareis, né? E essa aqui? Essa aqui seria a minha família Quando eu era pequena A minha família Quando eu era pequena Ali Sou eu A mãe nova Essa mora em... E era só a família de vocês? Só, só Sim, só nós três Poucos, né? Poucos O padrão da época era 10, 12, 15, né? Sim É que a mãe Estava doente sempre A mãe ficou doente, né? Esse você conheceu Quem? Estudou junto com o Jacir Bach Pois é, morreu Mas aqui, ó Como é que a senhora tem essa foto aqui? O Frei Lovato Esse aqui foi meio provincial Esse aqui o Frei Maurício, né? Eu acho que quando... O Maurício, o Frei Jacir Bach O Antônio Coletti Que morreu De Florianópolis, a Curitiba Eu acho que fomos com você Não foi você? Não era você o motorista Que levou nós também? É, nós fomos naquela mesma comba Como é que vocês estavam lá, então? Porque a minha mãe pegou A mãe desse ali, pequenininha Do Jacir? Do Jacir Ela não está aqui junto Mas a mãe criou ela Pegou a pequenininha Era recém-nascida Então a gente se considera Como irmã Só que não somos, né? De sangue Mas somos irmãs de criação Pois é, vejam só que história Vim aqui me encontrar Esse aqui, então Capuchinho Frei Osmar O Frei Antônio Coletti faleceu Num acidente automobilístico Soube, né? Esse aqui morreu aqui Da linha Guarani-São Lourenço do Oeste Esse aqui, o Frei Antônio Esse aqui, o Jacir Bach Então, que é o que ela falou É um Frei que morreu também Estava caído da janela, né? É Caiu da sacada Da sacada, janela Da sacada Ele foi tirar uma bola De cima da sacada Isso, é um bom E a sacada resbalou Ele bateu com a cabeça No muro Eu me dava a dobra Porque ele tinha dificuldade Eu ajudei muito esse menino Ele tinha dificuldade Para aprender, né? E era muito humilde E a gente também De raiz E a mãe dele Os pais dele Moram em Itapejara Moram em Itapejara Então Mas eu não sabia disso E aqui o Frei Maurício O que eu sei Desistiu Não é mais O carequinho esse aqui, né? Então você vai em Itapejara Vai em frente Da garagem da prefeitura Que eles moram Bem em frente Da garagem da prefeitura Coisa impressionante Coisas Do nosso passado A irmã dele Trabalha no mercado Ali do Do lado Do primeiro posto, né? Esse aqui hoje É bispo, né? Frei Lovato Hoje é bispo, né? É verdade Hoje ele é bispo E esse aqui É o Dom Cláudio Uns que é bispo De Patos de Minas Esse aqui de Costas Hoje é bispo De Patos de Minas Em Minas Gerais Esse foi meu professor Professor do Jacir também Da que a gente foi se encontrar Me parecia que não era estranho Quando via vocês assim Diga Essa gente conhece Mas olha Como o mundo é pequeno, né? Você conheceu várias vezes? Sim, várias vezes Aqui sim Mas digamos lá daquele tempo Aqui a gente chega perto dos bichinhos Olha Não foi longe de um metro Para tirar Essa é da onde? Essa aqui? Esse é o Coati? Não Esse é o Cerelepinho Ah, aqui na propriedade de vocês? Isso é dentro da nossa associação lá Ele é dono ali Ele manda lá Ele que manda Agora tem uns quantos As lembranças Vamos ver essa aqui mais antiga Essa aqui Conta aqui Essa aqui é do tempo que eu tinha Há 18 anos Por ali, ó Gente daqui ou gente de lá? Gente do sul Tudo gente do sul Tudo apiazado da mesma idade E tudo de casaco na época? Casaco e cigarro na boca Para mostrar que era Para mostrar que era um homem O dia é bem frio ainda É, né? Ai, ai, ai Essa aqui Essa aqui é o Dom Agostinho Quando era novo, né? Tá, então Essa aqui é o Dom Agostinho Sertori Quando era novo Isso, quando era novo Eu lembro dele Capuchinho Tive aula com ele também, né? Porque ele era A formação dele era Capuchinho Foi o Dom Agostinho Que hoje está muito doente em Palmas, né? Está velhote Está velhote Já o tempo passou Esse é o meu tempo Que eu tropeava meus bois Mostra aqui tropeando o cavalo Isso, dá um close legal aqui Beleza E meu irmão de agora, né? Os irmãos aqui da família Miquelão De agora Tudo bem de saúde Graças a Deus Perfeição, né? Ele sempre ajudava a fazer Arrumar o barco Para a festa de São Pedro Era sempre Sempre, todos os anos Ele era escalado Para fazer esse serviço Agora não fazem mais com o barco Pois é Foi feita Essa parte Da festa de São Pedro E daí escolheram Várias pessoas Daí temos aqui Olha aqui O velho Lufato Do São Gaetano Deixa eu ver E o padre qual que é? O padre é esse aqui O Frei Tem muitos anos Isso aqui atrás Dá para ver Palácio das Tintas Está vendo lá? Frio Galdino Acho que era É, Frio Galdino E aqui, olha É a imagem Isso arrumando Para a festa de São Pedro Coisas que eram feitas De forma diferente Bom, a gente daí vai Oi? Aqui, olha Essa aqui é uma foto Feita da primeira festa Da família Boareto Primeira festa Lá em Joinville Lá em Joinville Primeira festa Faz anos isso, né? Não, não faz muito A segunda festa Da família Boareto Foi feita essa foto aqui, olha Lá em Vila Flores Vocês têm como tradição Se unir? Todos os anos Todos os anos Agora seria Era todos os anos Agora é cada dois anos É para não ficar muito É, porque estava muito Perto uma da outra Começava da briga depois Não Não, não é nem tanto Então tá Como foi que eles eram para cá O que chegaram Que fizeram Algumas histórias A gente vai contar Depois do intervalo comercial Nos vamos já